Música Começou hoje a restituição do primeiro lote do imposto de renda para o grupo prioritário. O cronograma da Receita Federal vai dividir o pagamento nos próximos sete meses. E os bancos já oferecem uma antecipação desse valor. A taxa de juros para quem antecipa a restituição do imposto de renda é diferente para cada banco. Varia entre 3 a 5%. Essa especialista em educação financeira orienta acionar os bancos em busca desse adiantamento em apenas uma hipótese. Vale a pena antecipar o imposto de renda desde que o contribuinte tenha uma dívida muito grande. Digamos, ele está pagando um cheque especial com uma taxa de juros muito alta. Então ele vai trocar essa dívida por outra dívida menor. Além disso, é bom se certificar de que a restituição realmente vai vir. Porque existe a chance de cair na malha fina por erros de informação, por exemplo. E nesse caso, se o contribuinte já pediu o adiantamento ao banco, não tem jeito. Vai ter que tirar o dinheiro do empréstimo do próprio bolso e ainda os juros. A Cintia conta que sabe do benefício, mas nunca foi atrás do crédito. A funcionária pública diz que se programa o ano inteiro para não precisar desse dinheiro. Quanto mais cedo você fizer a declaração, você vai ter o retorno mais rápido desse dinheiro. E aí com isso eu sei que ela vai chegar antes das minhas férias. E esse dinheiro eu geralmente utilizo para as minhas férias. Um policial civil sofreu uma tentativa de assalto e conseguiu reagir a tempo. Ele tinha acabado de deixar o filho em um hospital público na BR-316 em Ananindeua, município da região metropolitana de Belém, quando foi abordado por dois criminosos. Um deles fugiu, o outro correu para dentro da unidade e fingiu ser paciente. Mas logo foi reconhecido pelo investigador e preso. E olha, o Alan de Oliveira Pereira tem 28 anos e costuma andar bem vestido para enganar as vítimas. O alvo era o carro do policial. De Belém, Priscila Amaral. A taxa de inscrição do concurso público da Polícia Militar de Roraima reduziu em R$ 52. Foi o que recomendou o Ministério do Estado, que considerou a taxa abusiva da Universidade Estadual de Roraima. Em R$ 180, acima do permitido por lei. A nova taxa agora é de R$ 128. E a organização tem até 60 dias para fazer a devolução da diferença. De Boa Vista, Cássio Freitas. Em Manaus, será realizado no Centro de Convivência da Família uma ação com oferecimento de serviços de saúde, como aferição de pressão arterial, exames de vista, preventivos, entre outros. Também serão distribuídos kits de higiene bucal. Para ter acesso a esses exames, é necessário estar em mãos com os documentos, como carteira do SUS, RG, CPF e comprovante de residência, além do encaminhamento médico. De Manaus, Elisângela Araújo. O Corpo de Bombeiros vai iniciar uma série de visitas a estabelecimentos para fazer um alerta contra os riscos de incêndios. A semana de prevenção contra incêndios e controle de pânico vai começar na próxima segunda e vai até sexta-feira. 20 bombeiros vão percorrer estabelecimentos comerciais para verificar extintores, saídas de emergência e outros itens de segurança. Não há um intuito de prejudicar ou de multar qualquer comércio ou qualquer situação. Ao contrário, nós estamos prontos para recebê-los, orientá-los da melhor forma. Ano passado, foram registrados quase 900 incêndios em Manaus. Pelo menos 50 foram em empresas de pequeno, médio ou grande porte. O alvo desta primeira ação vai ser o centro comercial do bairro Manoa, Zona Norte. Os empresários que, após a visita, quiserem obter o auto de aprovação do Corpo de Bombeiros devem ir ao comando geral no bairro Petrópolis. Além de se regularizar conforme a legislação, que ele tenha a edificação segura para ele, para os seus funcionários e principalmente para os seus clientes. Depois do intervalo, você acompanha as opções de cultura e lazer para o seu fim de semana com as dicas da nossa Agenda Cultural. Agora 7h32 e eu volto já. Agora 7h32 e eu volto já.